Olha meus amigos, um beijinho porque agora vamos falar da Sociedade Ponte Verde que lançou uma aplicação com o objetivo de criar maior envolvimento para a consciencializar a população para a importância da reciclagem. É verdade, os jogos que existem na aplicação, que é a aplicação Acerta e Recicla, nós já falamos aqui várias vezes, saltaram para as ruas da cidade do Porto e naturalmente que a nossa querida Sara Santos foi testar o conhecimento dos portuenses. Aposto que acertaram em tudo. Vamos ver. A aplicação Acerta e Recicla tem jogos sobre reciclagem que dão prémios. Se acertar nas perguntas e quantos mais pontos acumular, mais pode ganhar. Nuno, pai de três, faz reciclagem em casa de certeza. Fazemos preparação, sim. É verdade. Estão preparados para este desafio? Vamos ver. Acho que estamos preparados. Vocês têm aqui uns ajudantes à altura, não é assim? Vocês sabem tudo sobre reciclagem, não é meninos? Sim. Então vá. O passatempo tem o objetivo de incentivar a população a reciclar mais e melhor as embalagens do dia-a-dia e quem mostrar mais conhecimento sobre a correta separação de resíduos é compensado. Vamos começar a jogar. Qual é o primeiro número que escolhem? É o 3. 3? Verde! Dificuldade média. Onde é que está? Onde se depositam os lenços e os guardanapos de papel? A opção A, no ecoponto amarelo. O que é a opção B, no lixo comum? Ou a opção C, no ecoponto azul? Lixo comum. O que fazer às folhas com apontamentos que temos em casa? Deitar no lixo comum, como está machucado, não pode ser reciclado. Ou deitar no ecoponto azul? Deitar no ecoponto azul. Correto. 13 pontos. Onde devo colocar as caixas do medicamento? A, entregar numa farmácia. B, colocar no ecoponto azul. Ou C, nenhuma dessas. Entregar numa farmácia. Entre brincadeiras e muito boa disposição, os participantes ficaram automaticamente inscritos para os prémios de 50 mil euros em cartão de supermercado, um smartwatch, uma trotinete e 10 cabazes de Natal por semana. O que é que acharam do jogo? É difícil? Não. Achei muito interessante e muito útil porque tudo o que seja para promover a reciclagem, para as pessoas se habituarem, é sempre... Consencializar, não é? E a Ilda estava aqui imparável. 19 pontos. Uma muito boa pontuação. Sim. O passatempo é válido até o dia 28 de dezembro e para testar os seus conhecimentos e a sua sorte nesta quadra natalícia, basta descarregar a aplicação Acerta e Recicla, começar a jogar-se e a ganhar prémios.